Olá galerinha do Brinquedos Surpresas, hoje vou estar trazendo mais um vídeo para o canal dessa vez galera para trazer para vocês um vídeo falando de um assunto bem discutido na internet por parte dos jogadores que é se vale a pena desbloquear esse carinha aqui né galera será que está valendo a pena desbloquear o Nintendo Switch nos dias de hoje tendo em vista os preços excessivos dos jogos aqui no Brasil, certo? então a gente vai falar um pouco sobre isso né, e eu vou falar a minha sincera opinião a respeito dos bloqueios do Nintendo Switch se vale a pena realizar esse procedimento aí do videogame, certo galera? mas antes de iniciar esse vídeo já vai deixando seu like aqui embaixo tá galera? deixa muito like nesse vídeo e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, tá galera? bom pessoal, a primeira coisa que a gente tem que entender é porque que a pessoa iria desbloquear o Nintendo Switch tá galera? como eu comecei falando no começo do vídeo, os preços excessivos dos jogos são os principais motivos que levam a pessoa a recorrer ao desbloqueio, né galera? bom pessoal, todo mundo sabe que a Nintendo já tem um tempo que ela saiu aqui do Brasil, tá? ou seja, os jogos, né, nem sequer, alguns desses jogos nem sequer saem na própria shop brasileira tem jogo aí que se você quiser jogar você tem que criar uma conta americana pra poder baixar esses jogos aí pro Switch, tá galera? tá? e ou seja né os jogos eles acabam, como não tem suporte da empresa no Brasil, né claro que não podemos negar que desde que o Switch saiu muita coisa mudou, a gente já tem uma e-shop brasileira e se não precisa comprar coisa na e-shop americana né, hoje em dia o videogame já é vendido normalmente em lojas aí do Brasil mas o console em si não tem suporte aqui, tá galera? tá? ou seja, o que acaba resultando? vários jogos aí de PS4, PS5, Xbox, o próprio PC aí tem jogo indie, triple A que sai no máximo 100 reais mas, pra Nintendo Switch, esse jogo sai na casa dos 200 reais pra cima tá ligado? eu não tô zoando, de fato os jogos do Switch são bem caros e acaba não valendo a pena você pagar 200 reais em um jogo com grato e inferiores comparado aí com outros consoles, né galera? bom, ou seja, as pessoas acabam recorrendo ao desbloqueio, né pessoal? mas, vamos ver até que ponto vale a pena desbloquear o Nintendo Switch quais as perdas que você tem, né, ao realizar este procedimento, né? e, enfim, tá? bom, galera, vamos lá, vamos lá, começando aqui do zero, tá? qual as vantagens de se desbloquear no Nintendo Switch? bom, a primeira delas, e a que provavelmente você já conhece é a tradução dos jogos, tá galera? bom, jogos como Zelda, os pokémons que saem enfim, até vários jogos multiplataforma também e eles não tem tradução no Switch, tá galera? esses jogos, eles vêm, a maioria, com, no máximo, uma tradução pra português de Portugal mas, jogos pra tradução de português BR é muito difícil, tá ligado? ou seja, desbloqueando o Switch você tem acesso a essa tradução de jogos, né? pode baixar aí arquivos, PKGs com essa tradução de jogos ou seja, eu vejo isso como um ponto positivo, né galera? eu vejo isso como uma pessoa, assim, não desbloquear o videogame sabe? provavelmente você já ouviu a frase aí pela internet desbloquear o Nintendo Switch é legítima defesa desbloquear o Nintendo Switch vale a piratear a Nintendo só porque ela não... é tipo você querer dar o troco, tá ligado? ah, a Nintendo não traz pra nós então a gente vai lá e pirateia o negócio, tá ligado? simplesmente por uma maldade porque a Nintendo não tem tradução, não tem suporte aqui no Brasil, tá ligado? mas eu vejo isso como não... não... sabe? é claro que depende muito do caráter da pessoa, vai muito de cada um mas, assim, se a pessoa desbloqueia propriamente pra traduzir um jogo ela não tem maldade, né galera? às vezes, hoje em dia, é muito difícil a pessoa saber inglês em pleno 2022, onde às vezes a pessoa não tem dinheiro nem pra ter o que comer tem um carro, um estudo de qualidade você acha que a pessoa vai saber inglês? óbvio que não, né galera? óbvio que não então, fica difícil, né galera? fica difícil o jogo em pleno 2022 jogo AAA, jogo indie ou através do próprio exclusivo, cara qual a dificuldade de traduzir o jogo? tá ligado? todo jogo que sai pra Playstation pra Xbox e pra PC são traduzidos, cara não tem motivo pra não ter tradução nos jogos da Nintendo, cara não tem tá ligado? não tem mesmo tá? porque cara, é muito muito é sem explicação, tá ligado? tanto é que a Nintendo nem fala a respeito disso ela nunca se pronunciou por que que não tem pra nós brasileiros, tá? então a pessoa vai lá e desbloqueia, né galera? a pessoa vai lá e acaba desbloqueando mas não, pô uma intenção maldosa, né galera? como eu falei pra vocês né? tem gente que desbloqueia o console mesmo só pra dar o troco tá ligado? tipo assim ah, não tem pra nós mas também não vai dar, tá ligado? a gente acaba lá e desbloqueia o videogame apenas por maldade mas se a pessoa quer apenas pra traduzir o jogo inclusive galera desbloquear não significa que você vai prestar jogo não entendeu? pode sim usar jogo legítimo no Nintendo Switch jogo de cartucho você pode usar, ó tá ligado? jogo de cartucho você pode também pegar o jogo iniciar o Switch o Switch desbloqueado ele tem dois modos o Switch é... legítimo, né? pra você ligar o Switch sem desbloqueio e o Switch com desbloqueio ou seja a pessoa pode entrar na internet normalmente pode baixar jogo comprar jogo e traduzir esses jogos originais tá ligado? ou seja não entenda desbloquear um videogame como jogo pirateado tá ligado? desbloquear um videogame no intuito de pirataria é por exemplo colocar Homebrew, né galera? Homebrew, por exemplo um videogame desse daqui tá ligado? ele ganha muito mais funcionalidade quando você desbloqueia ele tá ligado? você tem acesso aí mais programas você pode fazer muito mais coisas em um videogame desse o sistema ele se torna muito mais aberto e um videogame desse aqui aí sim é uma como é que eu posso dizer? é uma intenção maldosa tá ligado? a pessoa tá fazendo boa maldade tá ligado? não se importa aí quem se esforçou pra criar o jogo mas se você quer um Switch desbloqueado apenas pra traduzir jogo é algo que não está infringido em nenhuma lei tá ligado? porque de fato não é não é todo mundo que sabe inglês em 2022 como eu falei pra vocês então acaba aí a pessoa recorrendo ao desbloqueio do Nintendo Switch tá galera? tem algum risco de perde alguma coisa quando você desbloqueia um Nintendo Switch? sim, né? claro vai perder a garantia se o produto ainda tiver a garantia ele vai perder a garantia mesmo que nunca tenha sido aberto porque você pode com o o software, né galera? você colocou ali um uma peça a mais no caso do do Switch que desbloqueia por mod chip tem os modelos do Switch que desbloqueia tanto por mod chip quanto por software soft é só o primeiro modelo da caixa branca né? OLED Switch OLED desbloqueia por mod chip e eu acho que Switch Lite eu não sei muito bem dizer mas eu creio que que daí você também por mod chip tá galera? os modelos mais recentes do Switch ele sempre vem com uma trava com alguma coisa que impede o desbloqueio tá? então acaba sendo por mod chip mesmo desbloqueio do do Switch e não galera pelo menos eu nunca vi ninguém falando alguma eu nunca vi nenhum relato assim de perda de alguma coisa que você vai perder porque como eu falei pra vocês se a pessoa ainda quiser jogar online ela pode iniciar o console no modo normalzinho ali aí ela entra numa boa ou seja não não tem assim nenhum risco tá ligado? ao acessar a ao ter um console desbloqueado não tem nenhum risco aí de danificar o aparelho nem nada do tipo certo? aí relacionado ao desbloqueio tá galera? bom na minha opinião galera sim vale a pena desbloquear um Nintendo Switch tá galera? vale a pena mesmo desbloquear um Nintendo Switch vai ter gente que vai criticar vai ter gente que pode até xingar nos comentários mas como eu falei pra vocês vai muito de cada um se a pessoa tem a intenção de apenas traduzir jogo né? aí sim é algo que não tá fingindo nenhuma lei nem nada do tipo agora se a pessoa quer literalmente por sei lá às vezes a pessoa tem condição e apenas quer desbloquear pra pra zoar tá ligado? pra zoar aí ah Nintendo você não tem você não tem tração? toma desbloqueei seu videogame não isso aí já é outro com um pensamento totalmente diferente isso aí já é errado tá galera? mas agora se a pessoa tem a intenção de simplesmente baixar um jogo e ir ali e traduzir vale a pena tá? vale muito a pena sem contar que não tem nenhum risco o videogame ele torna muito mais muito mais opções mas galera se você não tem conhecimento de nada do tipo não desbloquecer o videogame leve o console em técnico especializado pra fazer né? pra abrir o videogame e instalar o motoship né? ou então fazer o download do software porque é uma coisa que tipo se você fizer qualquer coisa errada zerou tá? simplesmente você perde o videogame sem nenhuma zoeira qualquer coisa errada com o procedimento da PT certo? você acaba aí perdendo seu console então leve um técnico de confiança pra fazer o desbloqueio do videogame aí tá galera? mas é isso espero que tenham gostado se você gostou do vídeo deixe seu like se inscreva no canal vou ficando por aqui e até próxima fui! Tchau!